Eu vim de RP pra dominar essa porra Por fim no fogo, dragão de Konoha Invejioso eu quero que se foda Quero grana no bolso da coroa Descala a gru Sai do meu pé Cê só quer minha grana Não vem de migué Eu vim de RP pra dominar essa porra Por fim no fogo, dragão de Konoha Invejioso eu quero que se foda Quero grana no bolso da coroa Descala a gru Sai do meu pé Cê só quer minha grana Ela toma limonada Não quero saber de nada Só quero uma coisa Essa mina é pelada Cê tá sempre na bad e ela vem Com a sua cara safada Me dá um cheiro e dorme igual um bebê Ela não tem vergonha nessa cara Cê toca gê A sua cara vira plástica E que de passar nessa TV Chama na atenção Ele só faz música que fica bombástica Eu vim do futuro pra trazer a nova estética Eu sou um atoridioto que faltou de ética Deixou essa mina sozinha Não vai saber onde tá Alguém me falou de cena Eu vou lá roubar Eu vim de RP pra dominar essa porra Eu vim do fogo, dragão de Konoha Invejioso eu quero que se foda Quero grana no bolso da coroa Escola, droga, droga Droga, droga, droga